Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Gi e hoje vamos explorar juntos como manter nossa casa organizada com uma rotina de limpeza eficiente em família. A base de uma limpeza eficiente é a divisão de tarefas. Cada membro da família tem um papel e isso não apenas alivia a carga de trabalho, mas também promove um ambiente colaborativo. Aqui todos fazem a sua cama, as crianças fazem e a minha e a do meu marido. Nós rodamos um ciclo. Cada dia é um que arruma. Também dividimos as tarefas com as crianças. Cada dia um, quando tem ciclo de máquina de lavar louça, é cada vez de um recolher a louça da máquina. Inclusive eu, meu esposo e as duas crianças. A casa é de todos, não é apenas responsabilidade nossa de dona de casa. As rotinas precisam ser divididas. Isso vai gerar menos sobrecarga, tanto física quanto mental. Uma coisa que precisa mudar para você conseguir dividir as tarefas é aceitar como o outro faz as tarefas. Enquanto você continuar com o pensamento de não ficou como eu faço, você não vai conseguir fazer as divisões das tarefas e sempre vai ficar com essa sensação de sobrecarga. Aqui cada um faz as tarefas e faz do seu jeito. Você precisa mudar esse olhar e sempre parar com essa mania de pensar, não ficou como eu faço. Sim, não vai ficar como você faz, porque como você faz, somente você que faz. Eu encontro muitas pessoas que reclamam quando a diarista vem em casa e comenta aqui para mim, ah, ela não lavou o piso como eu lavo, o banheiro não ficou como eu faço, porque você precisa aceitar que cada um faz da sua forma. Cada um faz a limpeza do seu jeito. E por isso, muitas donas de casas, muitas mulheres não dividem as tarefas com o marido, com os filhos, porque não quer aceitar como o outro faz a limpeza. Eu vejo muitas mensagens também por aqui dizendo que, ah, eu pedi para o meu marido lavar a louça, mas ele só lavou a louça e não limpou a pia, ele não faz do meu jeito, não organizou o fogão. Sim, porque ele não faz do seu jeito. Ninguém vai fazer do seu jeito. Como você faz, somente você que faz. Então, ele vai fazer do jeito dele e você precisa valorizar e aceitar a vez do outro. Ter um pouco mais de empatia. Imagine também o ponto de vista do marido. Talvez quando ele olha uma tarefa que você fez ou que as crianças fizeram, talvez eles também tenham essa mesma impressão de, ah, não fez como eu faço. Porque lembrando, né, parece que estamos rodando o assunto, mas sim, cada um faz do seu jeito e está tudo bem. A importância das divisões das tarefas é aceitar como o outro faz. Ótima ideia, e funciona bastante por aqui, é criar uma lista de tarefas semanais rotativas. Assim, todos contribuem para a manutenção da casa e isso evita que apenas uma pessoa fique sobrecarregada e mantém o espaço sempre em ordem. Agora, vamos falar sobre a rotina dos 10 minutos? Quem já me segue lá no Instagram, se você não me segue, já me segue lá, porque todo dia a gente comenta sobre isso, sobre as regras dos 10 minutos. Então, 10 minutos, né, pode ser no final da noite ou, para quem prefere, durante o dia, separe 10 minutos dos seus dias e faça pequenas tarefas, como arrumar a cama, lavar a louça, arrumar a mesa, recolher os brinquedos, pode ser organizar as almofadas da sala. Isso também pode ser uma divisão com as crianças, é bem importante também para eles organizarem os brinquedos. Para essas atividades de 15 minutos, são atividades rápidas para fazer a manutenção da casa. Então, pequenas coisas que no decorrer do dia fazem uma total diferença. Incorpore pequenas sessões de limpeza ao longo do dia. Reserve esses 10 minutinhos após o café da manhã ou o almoço e jantar para realizar tarefas simples, como lavar a louça, varrer a casa, arrumar a cama, como eu falei anteriormente. Aqui no banheiro, eu faço essa manutenção todos os dias. Só passo esse paninho, que é aquele paninho semidescartável, passo por ele aqui na bancada, higienizo depois a bancada com água sanitária e no vaso também. Gosto bastante de utilizar borrifador, eu acho que facilita, economiza o produto e você acaba borrifando apenas no local desejado. Outra manutenção que eu faço express aqui no banheiro é a limpeza do box. Eu utilizo um produto chamado Limpa Box e eu gosto bastante dele. Ele previne também o embaçamento e passo ali no box, sai toda aquela mancha, aquele resíduos. Uma tarefa também que dividimos por aqui é a utilização do rodinho ali dentro do box. Aí no final do banho, cada um terminou, já passa o rodinho para não acumular água. Isso ajuda bastante na rotina e o box não fica tão manchado. Eu faço toda a organização da casa baseado no meu cronograma de limpeza. Isso facilita demais a rotina, não tem aquela sensação de sentar no sofá e ficar pensando por onde eu vou começar, o que eu vou fazer hoje. Assim está todo discriminadinho e também evita aquela outra sensação do final do dia, você ficar se questionando que não fez nada o dia todo. Você consegue visualizar todas as tarefas que foram feitas e assim também dividir com a família. Vou deixar para você o acesso ao meu cronograma de limpeza aqui na descrição do vídeo e também mais detalhes dos produtos que eu utilizo para fazer a manutenção da rotina da casa. Agora vamos falar como uma organização inteligente pode fazer toda a diferença? Invista em soluções de armazenamento que facilitem a manutenção e a ordem no seu dia a dia. Assim a rotina vai ficar mais prática. Utilize cestas para agrupar itens semelhantes. Aqui eu costumo dizer que as coisas precisam voltar para as suas famílias. Um exemplo, se tem um carregador de celular, ele vai ficar junto com outros objetos que sejam dessa mesma família de carregador. Pode ser o celular, pode ser um tablet, pode ser um outro carregador de bateria, mas que sejam todos familiares. Assim fica muito mais fácil de você localizar depois. Uma caixa transparente vai facilitar bastante para você organizar papelaria e muito importante também juntar com as crianças e separar os brinquedos. Aqui eu separo por faixa etária e também vamos olhando os quais as crianças não estão mais brincando e fazer os desapegos a cada três meses nós já vamos dando uma olhada nesses brinquedos. Respeitando a faixa etária e os que não estão mais brincando. Principalmente quando vai chegando essa época de final de ano, dia das crianças que vai acumular muita coisa. Então a gente já faz uma limpa bem bacana. Aqui na geladeira eu separei essa bandeja rotatória só para colocar os itens de café da manhã e essa outra com alça para colocar os iogurtes, coisas que são lácteas que as crianças costumam utilizar também na lancheira. Esse outro organizador de ovos também foi uma ótima aquisição. Assim você puxa um, o outro já vem enrolando, ele facilita também a rotatividade dos ovos. Dessa forma fica mais fácil manter organizado e também para fazer a higienização, a limpeza da geladeira. Nessa forma também com esse organizador giratório, as crianças também conseguem visualizar melhor e alcançar todos os itens que eles precisam. Para você conseguir manter a sua casa com uma limpeza eficaz e mais organizada, é super importante que você mantenha uma rotina. Esses hábitos que eu falei para você aqui no vídeo vão te ajudar bastante. Tenta utilizar eles durante 30 dias e depois me conta como foi a tua experiência. Uma coisa que eu sempre digo também lá no canal é que você precisa se priorizar. Primeiro você, depois a casa. A minha rotina é pela manhã, eu acordo cedo, vou fazer o meu treino, volto. Ou no mesmo dia também eu já saio e deixo a máquina batendo, mas vou fazer o meu treino. Quando eu volto eu já começo a minha rotina. Tomo um café com as crianças. É sempre importante fazer as nossas refeições todos juntos. Tomamos um café e aí eu começo, subo e já começo a minha rotina da casa. Olho no meu cronograma, vejo quais são as rotinas discriminadas do dia. Facilita também com o cronograma, pois eu sei quais são as rotinas semanais, mensais e quinzenais. Até aquelas rotinas de final de ano, aquelas limpezas pesadas, como eu já falei por aqui, eu não sou aquela que faz faxina. As limpezas diárias facilitam bastante a minha rotina. Foi assim que eu consegui ter tempo de qualidade. Confesso pra você que eu já fui aquela pessoa que chegava aos sábados do trabalho e descia a casa inteira, fazia aquela faxina inteira. E aí o que acontecia? As pessoas me chamavam pra sair, pra um aniversário, pra alguma coisa. Eu não tinha condições. Eu estava totalmente exalta, cansada, sobrecarregada. E muitas vezes super irritada, até por frustração, porque perdi o meu sábado e fiz aquela faxina. E acontecia que no decorrer da semana, eu me via repetindo as mesmas tarefas que eu já tinha feito naquele sábado que eu fiz a faxina toda. E foi com isso, sou formada em administração, e foi com isso que eu sentei e coloquei no papel um cronograma de limpeza. Assim, depois que vieram os gêmeos, eu consegui ainda mais ter tempo de qualidade pra atender os meus filhos, cuidar de mim e da minha família. Hoje, esse modelo de organização da casa é o que traz mais tempo de qualidade pra nós. E sobre divisão de tarefas, pra quem tem mais filhos, deixa eu te contar como que funciona por aqui. Pra arrumar a mesa do almoço ou do café da tarde, cada dia um deles é responsável. Aqui, como eu tenho gêmeos de oito anos, eles já conseguem fazer boas atividades. Então, quem coloca o americano e arruma a mesa, senta do lado da mamãe. Então, cada dia é um. E eles mesmos já sabem a rotina. Hoje sou eu, hoje é a Maitê, hoje é o Ítalo. Então, isso também estimula e ajuda bastante as crianças. Utilizar nossas tarefas é a hora de comemorar. Agradeça a cada membro da família pelo esforço e conquista diária. Criar um ambiente positivo torna a rotina mais prazerosa e incentivadora. Espero que essas dicas inspirem vocês a criarem uma rotina de limpeza eficiente em família. Comenta aqui embaixo suas próprias estratégias ou um tema que você gostaria de ver no próximo vídeo. E não esquece de dar uma curtida. Um beijo e até o próximo vídeo.